Agora, o Fernando, da dupla Fernando e Sorocaba, ele estava voltando de um compromisso particular, estava dirigindo o carro dele pela rodovia dos Bandeirantes, quando durante uma chuva forte ele teria perdido o controle do carro, Silvia, e aí acabou sofrendo esse acidente. Ele foi rapidamente socorrido, ficou hospitalizado no hospital particular da cidade de Jundiaí, passou por exames, fez todo um check-up completo, não teve nada grave, viu, passa bem e já voltou para casa. E o grande amigo e parceiro de trabalho dele, o Sorocaba, gravou um vídeo aí para tranquilizar os fãs e falar um pouquinho sobre esse incidente. Vamos ouvir. Deus é muito bom toda hora, o Fernandinho está em casa, para quem não sabe ele estava voltando do Aras da minha família ali que fica na região de Campinas, a gente gravou a live ali próximo e estava retornando para São Paulo e passando pela região de Jundiaí, estava chovendo muito naquela hora, de manhã cedo estava muita chuva ali e ele acabou perdendo o controle do carro e levou um grande susto, levou um grande susto. Mas Deus está com ele, os anjos cuidaram dele, enfim, e obrigado pelas boas energias que vocês mandaram, pelas orações, está tudo certo. Deus é muito bom toda hora. Felizmente não foi nada grave, foi um grande susto, mas todo mundo já tranquilo, ele se recuperando, passa bem em casa e foi só um susto pela chuva, a gente vê essas chuvas que começam a cair. Hoje a gente teve essa chuvinha fraca, mas quando começa a chover forte, Silvia, vira um sabão, um sabonete nas pistas, cuidado redobrado. Carlos Magno costuma dizer um quiabo, né? Exatamente. E isso é ser isso, porque você imagina o quanto de caminhões ali, cargas, né? Deixam óleo na pista. Exatamente, vai deixando óleo ali nas rodovias e tudo mais, com poeira, muita poeira, vem a chuva, desliza, bebê, igual quiabo. Obrigada, Moniquete.